Galera, esse vídeo não é um clickbait. Saiu aqui na Galaxy Store, que é uma loja concorrente da Play Store. Eu vou provar tudo hoje aqui nesse vídeo pra vocês. Saiu o GTA V Mobile pra celular. Quando você abre aqui o Galaxy Store, que é uma loja só pra celulares Samsung, principalmente Galaxy, né? Tô com o Galaxy S20+. É uma loja normal, tá vendo? Tem vários jogos normais e tal. Ela é uma concorrente da Play Store, só que pra celulares Samsung. Só que quando você coloca aqui GTA na busca, olha o que aparece aí na acreditável. Se você desce aí um pouquinho aqui, aparece GTA V Mobile e custa R$10,68 e eu vou comprar e vou avaliar com vocês nesse vídeo, só que depois da vinheta. Fala, galera! Beleza, Belô? Tô aqui. Será que o banco vai aprovar? Vai aprovar agora, mas... Aprovou, galera! Vamos ver como é que é. E, obviamente, não esperem o GTA V de PC com aqueles gráficos maravilhosos ou também o de videogame. Não esperem isso porque é um celular. Tem gente que não consegue rodar nem a calculadora no celular e espera que vai rodar o GTA V do videogame lá. É uma versão diferenciada. Mas vocês vão se surpreender porque se vocês não gostarem dessa versão que a gente vai testar, vão ter mais duas versões até o final do vídeo. O GTA IV pra celular e outra versão do GTA V. Porque, ó, tá rodando trailer ali de fundo. Pera aí, tá rolando trailer. GTA V Mobile. Pera aí, calma aí. Vamos ver o trailer disso aqui. Ó, Alicien International. É o nome da empresa? Tô entendendo. Pera aí. Ó o trailerzão do GTA V. Será que vai vir com esses gráficos? Não sei. Eu falei pra vocês não esperarem esses gráficos, mas trailer é trailer, né? Ó lá, Rockstar apresenta. Mas era Rockstar ou Alicien International? Wellington. Um abraço pro seu Wellington Internacional. Tem umas imagens de divulgação aqui. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Tem aqui o carro do Michael aqui, ó, com a polícia ali atrás. Com as florestas aqui. O cara pulando de quadriciclo. Ó, bonito, bonito a imagem de divulgação. Aqui, ó o Franklin aqui. Será que tem como pegar os personagens? Vamos instalar. Tem 272 mega. Vai, vamos abrir. Agora é a hora, galera. Vamos lá. Tô vindo errado. Olha só, GTA V. Aquela clássica cena da Rockstar. Com os polícias ali no canto. Uma cortesia da Rockstar North. Olha que da hora. Olha a musiquinha de fundo. Que top. Rockstar Games e tudo mais. Like no vídeo e se inscreve, Marcosino. Porque todo dia é 7h23. Tem vídeo novo no canal, Beloto Plays. Olha só, tem menu e tudo. GTA V, versão beta, tá? Beta que tá em desenvolvimento. Ali em cima tem como colocar username. Vai, Edson. Edson é bom, Edson é bom. Tem aqui, settings, que é configuração em inglês. Tem como você trocar os gráficos. É multilinguas, né? Tá se o dá. Então vamos lá. Configurações, tá tudo no máximo. É hora do play. Tem três modos, galera. Modo normal, modo de corrida e garagem. Vamos ver todos eles, então já garante fica até o final. E voilá, vai começar. Vamos ver se vai valer 10,68. Comprei pra vocês, galera. Olha lá, olha os carros passando ali na rua. Galera, o gráfico... Olha o carro passando ali. O gráfico não tá ruim, não. Tá? Tá bem feito esse gráfico. Pra celular também. Olha os caras passando aqui na rua. Amigo Jefferson ali passando. Todos os meus amigos são Jefferson, que acompanham o canal. Olha, a modelagem dos personagens não é feia não, tá? Aqui é o Michael, aqui na região do Franklin, né? Essa aqui é a casa do Franklin pra quem jogou o jogo. Só não sei porque ele tá aqui fazendo uma visita. E tem muitas opções pra gente ver, tá? Pelo jeito tem vários personagens. Tem muita coisa. Olha, tem aqui o analógico esquerdo. Você anda aqui na rua. Tem uns carros ali passando. Esse botão você corre. Tem aqui um... Eita, ó. Olha. Será que dá pra entrar nesse lugar aqui? Vamos ver tudo. Porque o cara tá passando ali na rua. Por que ele abaixa a cabeça? Ele abaixa a cabeça. Eita, o carro passou. Os carros não tem... Atenção ao... Eu empurrei o lixo ali. Pera aí, galera. Eita, eu vou sair no meio da rua, né? Lugar de carro é na rua. Temos aqui como trocar a câmera aqui em cima. Olha, Michael Boneco de Olinda. 3 metros de altura. O cara é mais alto que a árvore ali. É, o cara é enorme. Meu Deus, o cara é muito grande. Em outras câmeras... Ó, a câmera em primeira pessoa. A cabeça dele sumiu. Sumiu. O cara tá passando na calçada ali. A pessoa... Ó, ó. É um Logan? E vai me pegar. Não pegou. É tipo um Logan esse carro ali. Tem várias câmeras. Eu caí mesmo no chão. Tem o celular. Olha, tem o celular em breve. Tem o celular e pega o celular na mão ali. Galera, tem outro carro ali. Deixa eu ver. Que carro que é aquele ali? Quando você clica na paradinha... Paradinha aqui nesse botão aqui dos amigos, você pode trocar entre o Michael, Trevor e Franklin. Vamos ver se dá pra trocar. Porque tem várias variedades de carros. Ah, é um táxi. Você jogou carro do gás. Tem quando você pegar os carros. Vamos testar e ir até onde o mapa vai. E além disso, você garante e fica até o final pra você avaliar. E comentar aqui se você gostou desse ou não. Porque ainda tem mais dois. Dá pra você entrar na Lamborghini aqui. É um Zen Tour, né? É um carro do GTA Online. Galera, vocês perceberam que tem a cidade de Los Santos e tal. Vamos ver até onde vai. Porque, pô, 200 MB pra celular não tá feio, né? Óbvio, né? É um jogo fan-made. É um jogo recriado. É um jogo feito por fãs. Eu já trouxe um vídeo no canal de GTAs feito por fãs. Mas não era completo igual esse aqui. Bom, tem... Pera aí. Tem freio, acelerador. Tem as rádios do jogo. Olha que da hora. Vamos desligar a rádio. Tem como... Deixa eu ver as câmeras aqui. Olha só a Lamborghini. Que isso, galera. Bonito, hein? Bonito esse carro. Tem outras câmeras? Deixa eu dar uma olhada. Olha a câmera em primeira pessoa, galera. Que show, que show. Bom, até por enquanto eu tô gostando desses 10,68 que eu investi aqui pra fazer essa análise pra vocês. Que dão. Vamos ver se é bom. Eu quero ver nessa marcação o que tem ali, se tem alguma missão. Porque tem vários modos. Deixa eu ver. Tem uns carros aqui na rua. Da galera aí que mora na região. Ó os meus parceiros aí, mano. Claudio Samuel. Tudo parceiro da escola, estudou comigo. Os caras tão tudo aí. Na coletividade. Aqui no canto tem um efeito que o Michael do quem jogou, ele fica em câmera lenta, né? É um efeito que ele tem aí. Que é um pouco estranho. Sério. Vamos dar um rolê no mapa, ver o que tem pra fazer? Não. Antes de dar um rolê no mapa, eu quero ver o que é aquela marcação ali. Será que é alguma missão? Eita! Onde que a gente entrou aqui? Entramos em um lugar que provavelmente eu não vou poder mostrar ele. É, galera, eu não vou poder mostrar que lugar é esse aqui, porque é uma festa um pouco diferenciada. Então, não. Mas tá tocando uma música aqui dentro também, eu não vou poder... Eita, saímos. Bom, tem vários interiores. Tem vários lugares pra ir, mas vamos dar um rolê, mano. Do nada. Uma festa. A gente entrou numa festa no meio do jogo. Vamos ver o que tem. Porque tem uns táxis, tem vários carros passando na rua. Tem gente passando na rua. Vamos ver até onde... Ó a galera toda aí, passando na rua. E várias pessoas... Quase que pegou no cara ali. Tem que tomar cuidado. Bom, eu quero ver se o mapa é grande, porque tem uma caixa no meio daqui da rua. Vamos fazer um drift aqui, será? Ó, puxei, eu falei de mão. Mandei. Mandei. Que da hora. Vamos ver o limite do mapa. Vamos ver se tem física. Quero ver se tem física os carros. Eita, eita! Gente, não tô acreditando nesses carros hoje em dia. Eita, peraí, tem um helicóptero ali. Peraí, eu vi um helicóptero ali. Eu tô viajando. Eu vi, mano. Tem um helicóptero. Nossa, tem um monte de carro aqui. Que isso? Bom, consigo isso aí? Consigo. Tem um helicóptero. Será que tem como pegar o helicóptero? Tem um... Bom, o que carro são esses aqui? Deixa eu ver. É uma van. Pelo jeito, é um Audi esse carro aqui. Parece um Cruze da Chevrolet. E, mano, tem um helicóptero. Será que tem como pegar o helicóptero? Mentira, tem como pegar o helicóptero. Nossa, que da hora. Cara, não tá mal feito, tá? Se você esperava mais do que isso, você tá enganado. Ó a cidade toda aí. Nossa, que show, velho. É claro, né? É um jogo fan-made. É um jogo, pra quem não tá entendendo, é uma recriação, né? Já fiz no canal e tem piores do que essa. Toda a praia lá. Se eu pular daqui, é meio óbvio que ia acontecer isso, né? Cadê o helicóptero aí? Cadê o nosso personagem cair no telhado da casa? Você vê que é bem realista, né? Ele caiu do helicóptero e tamo no telhado aqui. Ah, o helicóptero lá! Apareceu. Apareceu. Tem como entrar nesse carro aqui? Não tá acelerando, não. Não dá mais um rolê no mapa. Pegar aqui a Lamborghini. Tá meio nudilado, né? Aqui a Lamborghini tá funcionando. Claro que tá faltando um pedaço dos mapas aí, porque... Porque, obviamente, é um jogo em desenvolvimento. Mas, cara, uma pessoa deve ter feito isso com uma dolly e um pastel. Então, não esperava menos do que isso. Essa região pra cá tá toda modeladinha. Tem gente passando na rua, cara, tem jogo que nem tem isso. Aí tem o mapa inteiro do GTA V, só que em baixa qualidade. Acho que não fizeram o resto do mapa ainda. Fora que tem os outros modos e os outros personagens. É, que tá sem textura, mas tem o mapa inteiro. Tem o mapa completo. Então, vamos sair. Vamos sair. Tem o pause. Eita, cadê o pause do jogo? Não tem pause. Vamos trocar pro Trevor, galera. Olha ele aí, Trevor. Quem conhece o GTA, ele mora num trailer que parece todo bagunçado o trailer. Olha o quarto dele, que bagunça. Trevão, tá aí no rolê, aqui na região do interior. Ó, até a hélice do moinho tá funcionando ali. E o que a gente tem de bom aí? Olha, tem o carro dele ali, mano. Vamos pegar o carro dele aqui. O famoso carro de chifrudo, vocês conhecem? Aí, ó, o carro dele. Ó, o carro é bonitinho, tá? Caramba. Que show. Vamos pegar. Tem uma garagem. Tem um momento na garagem? Será? Deixa eu ver. Olha aí. É que o motorista é meio ruim. Ah lá, entrou com o carro na garagem. Beleza. Tem interior os lugares. Isso que é incrível, velho. Vamos sair daqui, né? Que o interiorzão tá ligado como é que é. Tem um galpão. O chão parece um chiclete. Parece que poliram esse chão aqui de areia. E claramente não desenvolveram o resto. Porque o resto é resto. Mas, cara, pra um jogo feito pra uma pessoa só, a R$10,68, eu não esperava menos, tá? Vamos ver os outros. Pelo menos os outros foram de graça. E pra quem tá com curiosidade, vai falar, ah, Beloto, você não tá jogando celular? Lógico que eu tô. Tô espelhando a tela através de um cabo aqui pra colocar no monitor. Pra senhora Beloto assistir junto comigo aqui. E a Galaxy Store, pelo jeito, acho que tem pra outros Samsung também. Acho que não é só Galaxy S20, não. Mas tem um interiorzão aqui. Será que tem como... Deixa eu sair do caso. Será que tem como mudar lá pra ele de novo? O Frank, eu acho que não tem, ó. Eu tô tentando clicar. E só funciona o Michael. E o Michael volta da onde a gente parou, velho. No meio da cidade. Não tem mapa? Não tem pause, não? Vamos ver os outros modos, galera. Vamos fazer agora o modo garagem. Vamos ver o que tem no modo garagem, galera. Olha só, galera. A garagem do GTA Online. Essa garagem aqui, pra quem joga online no GTA, tá ligado que ela é desse jeito. E tem um Audi aqui. Doura! Eu tenho que fazer o exame de vista, né? Laranja. É um laranja cromado. Olha o Audizão R8, galera. Que da hora. E é a Audi mesmo. Não é aqueles carros do GTA, não. Que parece que é, mas não é. Garagenzinha bonita. Tem um Ford GT aqui. E aparece... Eu não sei se... Aparecem umas letras ali em cima. Que vocês não estão enxergando que tá bem branco. Tá vendo que tem uma letra em cima do carro? Eu não sei o que tá escrito. Tem como entrar, será? Olha os entornos lá que a gente tava andando com ele. Personagem ali anda esquisito, né? Parece que tá com a calça pesada, se é que me entendem. Será que tem como entrar no elevador pra subir lá no apartamento? Acho que eu tô pedindo demais já, né? Pedindo demais. Eu quero ver se dá pra entrar na Audi. É, não dá pra entrar na Audi não, galera. Mas é bem feita. Eu tô... Ah, tem pause agora. Antes tava funcionando. Michael, 235 reais. É um jogo realista que ele mostra que a gente não tem dinheiro. É igual a realidade. Tem configuração, tem como voltar pro menu. Não tô conseguindo, mas vamos voltar. Porque eu quero ver o modo de corrida. Olha, é GTA Online corrida? Que isso? É uma corrida mesmo? É tipo um Jaguar esse carro aqui? Caramba, galera. Ó, tá bem completo, tá? É a recriação mais completa que eu já vi de qualquer tipo de jogo. Que os caras pegaram de PC e console e transplantaram pra cá. A corrida do GTA Online. Tem uns pinos de boliche que funcionam em físico. Pelo menos a única coisa que tem em físico aqui. Quem jogou GTA Online nas últimas atualizações sabe que é exatamente assim. Ai, ai, ai. Ai, capotei. Oh, meu Deus do céu. Eita, meu Deus do céu. O carro entrou ali. Meu Deus do céu. O carro é bonitinho, hein? No meio da cidade aqui fazendo essa missão. Olha os prédio aí, mano. Olha, passamos ali. No meio da city, no meio da city. Vai, 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 vai. Uh! Rodei o golpe da casa própria. E aí, Pedrinho, Ana, João, Kleber. Tá ficando até o final ou não tá? Quero ver você todo dia aqui com o despertador ligado pra assistir as 7h23 dos vídeos e ficando até o final. Senão você não estaria vendo esses pinos lindos de boliche indo para os ares. Vamos ver o que tem ali. Quero pegar o que vem até. Eu já vim até aqui. Só recomendo... Não tem como entrar aqui se o carro girar mil vezes, velho. Olha isso. Ai, caramba, voltei. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Tudo certo. Eu caí em pé. Que delícia. Nossa, esse loop não vai sair, não, velho. Não vai sair, não. Vai sair, não? Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Ah! Bom, eu assim, galera. Como é uma recriação, isso não pode. Não era nem pra estar vendendo na Galaxy Store. Isso aqui vai sair do ar em breve, porque... Os caras pegaram um jogo que é da Rockstar, fizeram pra celular que, né, é uma recriação, não pode. Eles estão vendendo um jogo que não é deles, é da Rockstar, tá ligado? Então vamos pros outros dois. E por que que tá uma estrela, galera? Por que que a galera comentou aqui? Luiz, não é o GTA V que vocês estão achando. Mas Luiz, você queria o quê? Tem gente que o celular não roda nem a calculadora. Vocês querem... Que tipo de GTA V? Você acha que vai rodar o GTA V de Play 4 e vai rodar no celular? Vamos fazer o seu GTA, amor. Vamos fazer o GTA do Beloto Place rodar. Meu mesmo. Não é nada da Rockstar, não. Mark. Não vale nada o game. Propaganda é insanos. Não tem nada a ver com essas palavras. O cara descobriu a palavra dele agora. Insano. Luca. Mentira. Não vale nada o jogo. Luca. O que que você esperava? Cara, ainda tá bem feito. Tem piores. E sabe onde você pode comprar jogos oficiais, originais, o GTA V de verdade? E não é conta compartilhada. Você compra o jogo, é seu? É na Kinguin.net, galera. O parceiro oficial do canal. Além lá da página normal deles, tem a página do Belotinho, que é a minha página, com descontos especiais. Lá tem jogo pra todas as plataformas, pra todo mundo. E você no final das compras, utilizando Beloto, você ganha 8% de desconto. Ou seja, é o desconto do desconto. Tá ligado como é que é? Tem jogo pra Play 4, Play 5, Xbox One, PC. Quando você compra, você ganha lá o código, chega no seu e-mail, né? E você resgata aquele código na plataforma que você comprou. Você comprou pra Steam, resgata o código na Steam. É seu pra sempre. Não é jogo, esses jogos aí, recriados. É jogo de verdade, original. Então, link na descrição, depois do vídeo, que você não vai perder, né? Temos aqui o GTA 4 Mobile Edition. E você já comentou se aquele é bom? Porque tem esses aqui ainda. Você gostou ou não daquele? Eu quero ver se vocês vão gostar desse. E depois, você vai dar uma nota pra todos aí. GTA 4 Mobile Edition, galera. Uma versão mobile pra celular. Olha aí o Nico. É um personagem do GTA 4, porque não jogou opções. Tem aqui modos gráficos, né? Pra quem tem um celular mais leve. Mas provavelmente não vai nem rodar. A minha calculadora aqui não tá rodando direito, mas vamos ver até onde vai. Olha só, galera, aquele... A música... Essa música era muito da hora, quando carregava o GTA 4. Que era... Uma vez no trabalho da escola, eu botei essa música e ninguém entendeu nada. Me chamava de nerd. Olha, galera, o Nico em Liberty City. Quem imaginava que ia ter o GTA 4? Ele criado pra Android, velho. Olha o Nico, ele tá meio escuro, mas tá ele aí. Tá com o carro dele, o carro do primo chato dele, chama o Roma. E ele fica chamando ele pra trabalhar. Ninguém quer trabalhar, não. Tem um audio câmera. Aqui, olha, tem câmera em primeira pessoa. Tem que mudar... Não, essa câmera em primeira pessoa é muito ruim. Não, é muito ruim. Tem um celular aqui. Olha o celular que funciona. Nossa, acho que dá pra fazer ligação. Quando aperto o 2 ali, ó, funciona. Você não tem telefone de voca ali? Telefone de... Olha, tem... O celular funciona. Eu não consegui fazer ligação aqui. O celular funciona. Tem aqui, tem... Aqui corre com o personagem que pula. Aqui, ó, você... Olha, ele faz check. Tem mapa. Ó! Tem mapira. Mapitas. Controles, áudio, display. Tem tudo aí. Vamos ver o que dá pra fazer nesse jogo aqui. Tem ninguém. Tem ninguém. Ó, esse já não tem ninguém. Já não tem carro nenhum. Não tem lugar pra você entrar. Tá vendo como é diferencial, ó, a parada? Como aquele lá... Tudo bem. Os caras tão vendendo o jogo que é da Rockstar lá, que custa 10 reais. Mas já fica a análise aqui pra ver se vale a pena. Você já sabe, ó. Vamos fazer drift. Tem uns pedaços do mapa aqui. O mapa não tá inteiro, não. Mas esse... O minimapa pelo menos funciona. O outro não funcionava muito, não. Aqui a gente gasta pra vocês, galera. Pra saber se vale a pena ou não. Tem até a parte do mapa. Porque aqui é onde você começa o GTA 4, né? Tem física... Ah, física não... Ixi, acabou o mapa ali. Só tem um pedaço do mapa. Deixa eu ver se tem pra cá. Não tem carro pra pegar, não tem? Deixa eu ver que tinha. Ele fica pulando no carro, o Nico. Olha lá, ele tá fora. A cabeça dele tá pra fora. Tem aqui a parte da praia. Ó, pra cá tem mapa. Só que o minimapa tá totalmente torto. Já saímos ali do... Ó, a ponte ali do... De Nova York. Ah, até que tem mapa, tá? Esse não tá tão mal feito assim. Tá faltando umas partes. Tá vendo? Não tem lugar pra entrar. Não tem como trocar personagem. Mas tá, esse... Esse, juro pra vocês que das recriações, esse é um dos melhores GTA 4 pra celular. Esse é o melhor, imagino, o pior. Vamos pro outro GTA 5, vai. Esse aqui, vou dizer que tá meia boca. A árvore parece que esse papel machê de escola. Não, mas tem mapa pra caramba modelado, tá? Realmente tem bastante. É, se os caras forem fazendo, apesar que não pode, porque é a Rockstar que tem que fazer. Mas, véi, tá quase... Será que tem ponte ali? Vamos até a ponte. Será que tem como entrar na ponte? Sobe a escada. GTA 4 é um jogo que não roda nem no PC da NASA. Imagina com o celular. Tem um pessoal que quer milagre. O cara tem um celular que não... Nem o celular nem liga. Nem a câmera funciona. Não tem nem câmera no celular. E quer rodar o GTA 5. Mano, é isso aí que vocês vão ver. Pelo menos esse aqui eu não paguei nada. A ponte... Vamos até onde vai. Vamos até onde que a ponte termina. Será que a gente cai na água? Pelo menos esse tem água, né? O outro acho que não tinha. É agora, galera. Agora, é agora, é agora. É agora. Uou! Nossa, que sem emoção, mano. É essa água. Vamos para o outro GTA 5. GTA 5 teste beta. Tá bem que é uma beta. Imagina se não fosse. Pô, travou. Ah! Eita, o carro... Gente, o carro... O carro deu um flip ali. Nossa, mas o gráfico desse está muito, muito bonito, hein? Nossa, esse aqui foi de graça ainda. Não paguei nada. Caramba, o Franklin está bonito. Olha o sapatinho dele. Nossa, o sapato... Olha a grama. Caramba, galera. Garantiu até o final, hein? Garantiu. Olha o andar dele. A animação está até que bem feita. Pulou. O que tem aqui com esse botão aqui que ele faz? Ele agacha. Aqui é para correr. E aqui acho que é para dar aquele pulinho maroto. Nossa, galera. Não tem carro andando na rua, mas em compensação o gráfico desse aqui. Está sensacional, velho. Olha, tem como spawnar. Car spawner. Tem aqui Konezeg, que é esse carro aqui. Bugatti. Eita. Bugatti. Bugou a Bugatti. Range Rover. Eita, tombei. Não tem tombei. Mas tem como pegar os carros. Que da hora, velho. Óbvio. João. Cara, é uma recriação. Porque não tem GTA V nem GTA IV para celular. Pelo menos até agora não tem. Eu acho que não vai ter. Vamos entrar no carro aqui. Vamos ver os carros. Esse aqui é o carro do Franklin. Olha. Nossa, mas tem mapa pelo menos. Caramba, tem mapa e está todo texturizadinho. Está bem feitinho, hein? Caraca, galera. Nossa, não imaginava. Será que tem física? Nossa. Tem outras câmeras? Deixa eu ver. Câmera acho que não tem não. Ah, tem aqui. Tem câmera no capô. Tem essa câmera aqui do lado. Olha, tipo filme, hein? Caramba. E está em beta ainda. Câmera do Abilton. Queibagens. Sempre essa piada. E tem essa câmera aqui. Vamos pular do carro? Como é que sai do carro? Parar o carro, obviamente. Nossa, tem muito mapa, mano. Vamos pegar aqui o cara Spawner. Conezeg. Pressione para interagir com o carro. Mano, que gráfico é esse, velho? Lógico, galera. Eu não vou divulgar links. A não ser esse da Galaxy Store. Eu não vou divulgar. Está lá na Galaxy Store. Publicar. Quem aprovou, aprovou. Sinto muito. Mas esse aqui eu não vou porque não pode. Tipo, eu estou mostrando para fins de entretenimento. Para a gente zoar. É um zoeiro o vídeo. Porque, claro que não é com o GTA V de verdade. Estou mostrando o que os caras são capazes de fazer. Usa essa criatividade. Em vez de pegar o mapa do GTA V, faz o seu jogo. Porque está bonito. Faz o seu game. Tem mapa completo, velho. Que isso? Pegar a Bugatti Chirol. Nossa, essa é bonita, hein? Eu gosto muito desse carro. Olha. Está no cenário, ó. Só que é azul. Se os desenvolvedores que tentam fazer essas paradas criarem a deles. O tipo, o jogo deles. Mano, ia dar... Olha, tem um mapa inteiro, velho. Tem um mapa inteiro. Cara, em quesito gráfico e mapa, está bem melhor. E carro, está bem melhor. Cara, a gente comparou esse mesmo lugar. Nem tinha esses prédios assim, né? Vamos até onde vai esse aqui, que eu estou bem curioso. Apesar que, galera, isso aqui vai sair... Na Galaxy Store vai sair do ar, com certeza. Esses lugares se disponibilizam. Esses jogos também. Então, vocês vão ver só no vídeo. Nem tentar caçar, não. Porque eu estou... Agora, na Galaxy Store, eu sei que não tem... Não vai estragar meu celular. Ixi, deu uma queda de frame agora. Mas eu estou usando outro celular. Esse aqui é um S10. Esse aqui são esses gratu... Eu testei os gratuitos, porque... Qualidade meio duvidosa de onde vem, entendeu? Então, se estragar esse aqui, tudo bem. Porque o celular já está estragado. Cara, a Range Rover está caindo... Caindo frame nela. Não sei se é o carro. Esse lugar está... Olha, tem até luz de ré os carros. Pena que, mano... É... É cópia. É simplesmente isso. Cópia, você pode colocar o seu telefone em risco. Porque você não sabe onde você está baixando. Só essa da Galaxy Store, com certeza, não tem nada. Porque eles estão cobrando e tal. E caímos. Então, você já comenta qual que você gostou. Os três, os dois. O que você não gostou. Você já viu. Eu quero agradecer vocês. Vocês que mandaram para mim para eu gravar esse vídeo. Provavelmente fins de entretenimento. Não apoio ninguém a recriar jogo, copiar jogo. Porque não pode, né? E bugou. E bugou. Está vendo, galera? Tudo mal feito aqui, hein? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cara, eu paguei R$10. Me ajudem compartilhando esse vídeo, galera. R$10 jogado fora, né? Praticamente. Se fizer a conta do mês... O que eu gastei de jogo de Android, me ajudem aí. Porque eu gasto muito para trazer vídeo para vocês analisando os apps aí. Tem mais dois vídeos agora para vocês. Já mandou para todo mundo? Samuel, mandou. Chega, tchau.